Cês tão sentindo esse cheiro? Sabe do que esse cheiro? Isso daí vai dar merda. Já avisei que vai dar merda isso. Isso, 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 isso. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje pra mais um episódio de Dance, Dance, Dancer. Comentando só ele separado mais uma vez, porque nós estamos nessa reta final e simplesmente a cada episódio só melhora. A história, a construção dos personagens, decisões, meus queridos, tem muita coisa envolvida. E cara, tá simplesmente surpreendente. Pra você que gosta de balé, meus queridos, assistam esse anime. Vale muito a pena. E pra vocês que não gostam de balé, que vocês gostam de dança, vocês gostaram de ballroom, yokosou, acho que é assim que é o nome. Eu não assisti, mas com certeza vocês vão gostar de Dance, Dance, Dancer. Então assista esse anime, dado o meu recado, já bora comentar sobre o episódio. Vamos lá, gente. Eu tenho que respirar aqui porque aconteceu muita coisa nesse episódio. É mesmo, é? Bom, o começo dele vai mostrar ali o Luo tendo algumas respostas ali do que parece ser a sua mãe. E é realmente a sua mãe, a gente fica sabendo. Ela fala ali algumas palavras em russo que significam alguma coisa assim, que te vá bem, não sei o que, tá total. E depois numa outra resposta é tipo, é tipo, vai pro inferno. É tipo um negócio assim, é estranho. Eu não consegui sacar qual é dessas frases que ela passou pro Luo. Mas ela disse que quando o Luo se sentisse com saudade, perdido, ela ia responder o Luo dessa forma. Então essas frases serviriam como um amuleto e o Luo diria a elas e tipo, a sua mãe voltaria. Bem cruel com um moleque que conviveu com a avó ali, maltratando ele pra caramba. E pelo que a gente vê nesse episódio, ele realmente foi abandonado pela Mazuru. O que me deixou, cara, nossa, chateadaço, velho. Quero entender um pouquinho mais sobre esse passado do Luo porque, mano, esse episódio assim, me pegou de jeito. Eu não gostava do Luo. Algumas atitudes dele ainda não gosto, mas nesse episódio a gente começa a ter um pouquinho mais de empatia, começa a gostar mais do personagem e entender por que ele é assim. E bom, o episódio vai começar dessa forma, só que aí eles vão estar lá no intensivão do balé e tudo, aí o Junpei tá tudo lá e tal, e o Luo, ele consegue ser muito flexível, ele tem alguns exercícios próprios que a avó dele fazia ele fazer. Então o que acontecia? Tipo, o moleque tem uma elasticidade enorme e ele tá tentando mostrar ali pro Junpei como que se faz e claro, ele tá com um pouco de raiva, tá com ciúmes porque o Junpei foi lá, beijou a Miyako, ele gosta da Miyako também. E aí ele tenta mostrar pro Junpei como é que se faz, acaba meio que maltratando ele, só que a Ayako, ela entra ali na sala, né, e impede que o Luo continue fazendo isso. Por quê? Porque isso poderia causar lesões. Cada corpo é um corpo, não é porque o Junpei consegue fazer tal coisa que o Luo vai conseguir fazer e vice-versa. A mesma coisa serve pra mim, pra você, pra todo mundo, não é por exemplo que você tem um chute muito forte que a outra pessoa vai conseguir fazer a mesma coisa com o mesmo treinamento. Cada treinamento depende de cada coisa e eu gostei disso na Ayako. Ela não parece ser uma personagem totalmente arrogante, ela parece pensar ali, tem os seus objetivos e tudo, mas ela não é ignorante assim, né. Então o Luo, ele foi treinado dessa forma. Então as palavras da sua avó são absolutas. Então ela maltratou tanto o moleque que ficou ali na cabeça. Isso daí não sai em dois, três anos. Às vezes a pessoa só vai sarar desse trauma que tem na cabeça, gente. Às vezes com 30, 40 anos. Depende muito de pessoa pra pessoa. E é legal o anime mostrar que um trauma não é simplesmente curado de uma hora pra outra. Então essa maldição que elas falam assim em cima do Luo é mais como o trauma que ele tem e como superar esse trauma. Que é uma coisa que é realmente complicada. E a Ayako, pelo que ela tava conversando com o professor, ela tem muito mais interesse no Junpei do que no próprio Luo. Porque embora o Luo seja tipo um cara já pronto, ele é muito habilidoso, ela sabe de tudo isso, ele não pode se tornar um profissional segundo ali os seus olhos. Na verdade, o que ela quis dizer não é que ele não consegue se tornar um profissional. Não pode se tornar um profissional da companhia Oikawa. Porque assim, quando tem um mestre que tá te ensinando, você tem que se sujeitar a aprender. E o Luo não é uma pessoa que parece querer aprender ali com o pessoal do Japão. Logo, causa esse atrito, entende? E realmente, isso falta nele. Falta psicológico, ele precisa melhorar isso pra poder se tornar um bailarino de verdade. Até porque o bailarino nem sempre dança sozinho. Então pra você criar química, pra você poder ter uma sincronia com quem você tá dançando, vocês precisam se entender. A mesma coisa que aconteceu com o Junpei e a Natsuki. Eles se entenderam, criaram ali uma amizade e nessa breve amizade eles conseguiram fazer vários passos incríveis. Por quê? Porque a sincronia ajuda pra que a roda comece a girar da forma correta. É assim que funciona tanto em locais de trabalho, balé, esporte e tudo mais. Então o que acontece? A Yaku acaba provocando ali o Luo e fala pô, você aprendeu com a sua avó, né? Mas não é assim que funciona mais. Tipo, tem uma outra forma de trabalhar. O Luo fica bravo pra caramba e fala pô, você sabe que eu sou o melhor daqui e eu posso provar que eu sou o melhor. E aí, ela vai olhar ali a aula dos moleques e tudo. O pessoal sai andando, trocando uma ideia. E aí o Misaki, com seu veneninho ali na sua boquinha, ele começa a provocar o Luo mais uma vez, falando que ele é um grande fã da Mazuru, que é a sua mãe. E aí, provocando ele, começa a mostrar ali as fotos que ela tá bem, que ela tá feliz, que ela tem um outro, teve um outro filho e se ele não vai morar junto com ela, esse monte de coisa. E aí o Luo só fala assim, ah, ela é uma mentirosa, ela é uma mentirosa, ela é uma otária, não gosto dela, não quero saber dela, não tô envolvido com ela, quero que ela se dane. Ainda não sabemos a fundo esse passado do Luo com a sua mãe, mas pelo que mostrou nesse episódio, bicho, ela mancou legal com ele, então o Misaki com aquela cobrinha dele, filho da mãe, quer ali provocar algum atrito com o Luo e depois ele vai tentar logo em seguida com o Junpei. Mas bom, antes disso acontecer, a Yaku vai ver todo mundo dançando e quando chega na vez do Luo, ele se lembra da sua mãe e das palavras e o que elas significavam, tipo, rezo para que você fique bem e tal, tal, tal. Tudo em russo. E aí você tem que responder, tipo, vai para o inferno. Eu não entendo, assim, por qual o sentido dessa frase, eu acho que tem alguma coisa a ver com a mãe dela, então, tipo, a mãe dela às vezes ensinava isso para ela e ela xingava, porque, pô, mano, a mãe dela devia maltratar para caramba ela e por isso que ela desistiu do balé. Agora, por que ela desistiu do próprio filho? Porque num primeiro momento, no passado do Luo, ele vê ela chorando, falando, pô, eu voltarei para te buscar e tal e... E por que não buscou até hoje? Faz mais de 10 anos aí e largou o moleque, velho. Antes de criticar a mãe dele, precisamos ver o que realmente aconteceu, quais são as vidas de fato das coisas, mas mostrou que o Luo ainda tem aquele trauma. E é nisso que ele vai embora, Junpei ainda tenta falar com ele, mano, não vai embora, velho, vamos continuar aqui o intensivão e tal. Ele fala assim, mano, eu não quero saber do balé aqui. Tipo, ninguém pode me ensinar nada, a Tizuru não pode me ensinar nada, vocês não podem me ensinar nada, por isso que eu queria ir para o exterior. No exterior, eu vou aprender de verdade. Eu já sou bom pra caramba, não preciso de vocês e tal, eu quero ir embora. O Junpei não tem como impedir, ele vai embora e não volta mais para o intensivão. E aí as coisas começam a se agitar, porque a Yaku vai chamar o Junpei e vai chamar ele, vai falar assim, ó, tô pensando em dar a bolsa pra você, só que você vai ter que desistir lá da academia de balé da Godai, você vai ter que vazar de lá e vai ter que ficar só aqui com a gente. E aí eu tô pensando em colocar aqui e efetivar você na bolsa. O Junpei fica animado com essa situação, por quê? Porque embora com a Chizuru ele também possa aprender um monte de coisa, tem um limite que a Chizuru não vai conseguir ultrapassar com ele, que é algo que ele vai conseguir na Oikawa. Então são tantas questões para se pensar, sabe? Porque ele pode focar em uma parte, ele pode focar em outra, ele pode melhorar em uma parte, ele pode melhorar em outra, mas se vocês perceberem, o intensivão na Oikawa, ele consegue melhorar muito mais do que com a Chizuru. Por quê? Porque na Chizuru, ele vai começar dos passinhos assim, bem devagarinho, bem devagarinho. Já na Oikawa, parece que é algo mais dedicado, então acontece que ele acaba evoluindo mais. Então ele vai ficar nessa dúvida, ele ainda vai querer ali fazer balé na Godai, mas eles vão conversar, vão acabar brigando, a Godai fala assim, ó, se você não confia em mim, então tchau, filhão. Você pode ir lá na Oikawa, boa sorte, adeus, não me procure mais. O Junpei fica chateado, porque ele gosta da Godai, ele criou um vínculo de sentimento com a personagem, né? Então como ele criou um vínculo ali, não só com a Miyako, mas também com a mãe dela, acaba que ele acaba querendo voltar lá, porque foi ela meio que descobriu ele, que se empolgou com ele. Mas ele percebeu que balé não é só aquilo, balé não é só se empolgar, tem outras coisas além disso. E é aí que o Junpei acaba decidindo ficar lá na Oikawa, né? E aí ele vai lá, vai treinar, vai ficar meio desanimado, e depois dele ficar desanimado, eles vão ter uma tretinha ali, né? A conversa entre o Misaki e o Junpei, que eu acho muito interessante, porque o Misaki, pela primeira vez, ele estoura e fala, mano, você não se tocou, você não tem empatia pelas pessoas e tal, você mal chegou aqui, e agora você tá querendo a bolsa? Eu tô me esforçando o ano inteiro, eu tô ralando pra caramba pra conseguir essa bolsa, você chegou agora, você dança, sei lá, seis meses, e tá pensando que você é quem? E eu entendo a frustração dele, porque imagina, você estudou pra caramba, vai, você estudou uns dois anos, chega uma pessoa em seis meses, e melhorou pra caramba, e não é melhor que você, mas vai passar na sua frente. Pô, com certeza eu também ficaria muito chateado, embora, né, poderia até ficar chateado, mas ser trouxa igual o Misaki nunca seria. Porque ele vai lá, empurra o Junpei, fala pra ele que você tá pensando, tal, 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 e aí o Junpei joga real pra ele, pô, eu tô gostando de balé faz oito anos, eu treino sozinho faz oito anos, eu não tinha coragem, a culpa é minha mesmo, mas eu também quero melhorar. E essa parte cravou aqui, eu falei, Junpei, você é demais, cara, nossa, o Junpei é muito da hora, porque em meio a toda essa confusão, tendo que decidir entre Oikawa, e a academia Godai, ao mesmo tempo, ele gosta da menina da Miyako, descobre que o Luo gosta dela também, e eles ainda se beijaram, e o Luo viu tudo, e, putz, grila, o bagulho começa a estourar na cabeça. Tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, então imagina se você estivesse na situação dele, tendo que decidir um monte de coisa, gostando da menina, tal, e aí você brigando com os seus amigos que você considerava amigos, pelo menos, é uma confusão à torta e à direita, mas ele toma uma atitude de falar, mano, eu também quero melhorar, eu também quero ser bom no Valé, então eu vou disputar essa bolsa, entendeu? Se a pessoa tá interessada em mim, eu quero aproveitar essa chance. E já não se trata mais de ajudar a Godai ou não, tipo, ou sou o super-herói, não, ele tá querendo melhorar por ele mesmo, e eu acho que isso, tipo, foi incrível, sabe? É algo muito legal, os olhos dele brilhando, aquele, pica-pica, bitubidum, né? Ele faz um negócio assim, o anime conseguiu transcender as imagens que tem ali, pro sentimento do personagem, pra você perceber que o Junpei realmente quer aquilo. E aí, beleza, ele tá lá, tá indeciso, fala que quer melhorar e tudo, e aí ele tá gostando pra caramba da Miyako, né? Fala que tá super apaixonado por ela, chama ela pra sair, pô, vamos sair, vamos nas férias de verão em algum lugar, vamos num cinema, não sei, vamos curtir. Só que o que acontece? Nesse meio tempo, tem alguém que tem ali uma sincronia com o Junpei, e é essa pessoa que vai começar, ó, a ligar um start na cabeça do Junpei. Não é só por conta do Luo, mas é por conta dessa pessoa também, e essa pessoa é a Natsuki, que é linda e maravilhosa, plenos 12 anos, nem parecia que tinha 12 anos naquela imagem, né? Com os cabelos soltos, ele acaba vendo ela, acaba os seus olhos brilhando, ele lembra quando eles dançaram juntos, e é aí que tem o pulo do gato. O modo que o Junpei olha pra Natsuki, e como ele lida com ela, como ele se segura nela, como ele faz as coisas, traz sincronia, algo que ele não tinha com a Miyako. Se vocês verem todas as danças dele com a Miyako, ela sempre está longe. É como se fosse uma pessoa muito idealizada, sabe? Tipo, putz, ela é muito bonita, ela é muita gente boa, ela gosta de mim, papapá, papapá, mas ela está longe, sabe? Quando eu danço com ela, quando eu estou perto dela, a gente não tem a mesma sincronia. Já com a Natsuki, ele já tem aquele, sabe? Aquele feeling juntos. Eles já tiveram um sentimento que bateu assim, pum! E isso começa a deixar o Junpei confuso. E eu entendo muito bem esse sentimento, galera. Bate em todo mundo que gosta de alguém, e depois descobre uma pessoa que, na verdade, ele gosta de verdade, e a outra, na verdade, ele não gostava tanto assim. Porque aí, depois de ver a Natsuki, ela vai lá, entra, né? Acaba entrando numa imagem muito bonita, só que aí aparece a Miyako, e fala assim, pô, Junpei, vamos no cinema, vamos curtir, vamos amanhã, e amanhã é o dia do ensaio das variações que eles vão fazer e tal. Ele fica meio confuso, mas ele acaba decidindo, né? Depois de ver a Miyako, que, pô, gosto da Miyako, então vou continuar aqui na Godai, vou continuar com a Chizuru, é isso que eu decidi, e por isso eu vou lá chamar o Luo. Porque o Junpei, como um bom amigo de verdade, ele acaba sentindo a tristeza do Luo, tudo que ele passou com a sua avó, todas as coisas complicadas ali que ele teve, pelo menos do que ele sabe até o momento, e ele quer incentivar ele, porque ele sabe que o Luo gosta daquilo. Então, isso que é uma amizade de verdade, sabe? Você não precisa, por exemplo, ter a aceitação do outro amigo pra ser amigo de verdade. Então, o Junpei, ele mostra que ele é um personagem muito empático, muito empático mesmo. Tanto que você percebe que quando ele vai chamar a Godai, vamos sair amanhã e tal, não sei o que, eu não vou no ensaio, não sei o que, pá, pá, pá. A Godai fala, não, você tem que participar. Ele fala, não, não quero mais não, não vou, e o Luo tem que participar. Aí ele vai lá gritar, lá no Luo, e fala, pô, uma menina mó gata aqui perto de você e tudo, nem tentando ter ali um relacionamento, embora eles sejam primos, né? Nada contra, mas tudo contra ao mesmo tempo. Eu tenho um trauma com isso. Bom, de toda forma, ele vai lá, incentiva o Luo, e o Luo não tá lá na cama. Puts, Guilu, o moleque vazou, foi embora. E aí os dois ficam super preocupados ali com o Luo, ele junto com a Miyako, né? A Miyako, você percebe que ela bateu ali um sentimento quando ela estava falando? Pode dar a entender que tem outra coisa no meio. Por quê? Porque no preview do episódio vai falar, a Miyako tem que ficar com ele, não comigo. vocês já sentiram? Vocês já sentiram, né? Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai! Meus queridos, o que aconteceu ali? E ali que terminou o episódio. Gente, teve tanta coisa legal nesse episódio. As partes que eu quero mais comentar é que legal que a Ayako é uma professora que queira ensinar de acordo com o aluno e com o corpo que o aluno tem, não exigindo mais do que aquele corpo consegue suportar. Porque cada corpo, cada pessoa é diferente, o pé é diferente, você é magro, você é gordinho, você é cabeçudo, sei lá, você é narigudo, não sei, tudo tem algum detalhe ali. Então, bem legal dela ver isso no balé porque isso não é só importante no balé como em todos os outros esportes. Então, cara, eu achei isso demais da personagem, eu gostei das atitudes do Junpei nesse episódio, foram muito boas. Eu já percebi que aquele romance que a gente viu no episódio passado, ele não foi rápido, ele foi bem construído nesse episódio pra te mostrar aqui. Não tem química entre Junpei e Miyako. Eles se gostam e tudo, beleza, mas química mesmo a gente só viu entre o Junpei e a Natsuki. Realmente, esses dois aí, provavelmente vão se gostar mais pra frente ou em algum momento o Junpei vai se sentir balançado, vamos esperar o que vai acontecer nos próximos episódios porque o Junpei vai correr atrás do Luo, aparentemente, pelo que a gente viu no preview. Então, cara, vai ter fortes emoções. O anime só vai ter 11 episódios, eu pensei que era 24. Ai, tô muito desanimado porque 11 episódios e pra quem não sabe, o mangá ainda não acabou e tem 20 fucking volumes. E fica aqui no canal porque quando sair o último episódio eu vou contar pra vocês o que que acontece, eu vou dar uma bisoiada no mangá, ver os capítulos atuais pra contar tudo pra vocês que acontece um pouquinho mais pra frente porque provavelmente a gente talvez não tenha uma segunda temporada. De toda forma, esse foi o episódio, gostaria muito que vocês comentassem, principalmente não só pro relacionamento de Junpei e da Miyako, mas qual decisão vocês tomariam nesse momento? Vocês iriam pra Oikawa ou ficariam com a Godai? E por que vocês escolheriam isso, entende? Comenta aí pra mim porque é muito interessante saber disso porque cada pessoa lida melhor com cada lugar, né? Então, acho que o Junpei ele analisou ali o que era melhor pra ele e com certeza ele tá mais inclinado a ficar na Oikawa. Agora, se tudo isso vai mudar no meio do caminho, eu não sei. De toda forma, o Mano de Oaki tá vazando. Muito obrigado pra você que deu o like, do deslike, compartilha, comentou e está comentando junto comigo o Dance Dance Dancer. Um beijo no coração de vocês e fui.